Olá, boa noite a todos e todas e todes. Nós daremos início à primeira Conferência Internacional Intelectuais Negras Brasileiras. Antes de começar, eu gostaria de avisar a vocês que esse evento terá tradução simultânea. Esse será um evento que acontecerá em português com tradução simultânea para inglês. Para ativar a função de tradução simultânea, vocês precisam clicar no globo na parte direita do seu computador e aí ativar a língua de tradução. Olá a todos, bem-vindos à primeira Conferência Brasileiras e Associação Brasileiras Internacional Conferência. Vocês são todos aqui hoje. E antes de começar, eu gostaria de você saber que esses eventos vão acontecer em inglês com simultânea interpretação em português, com simultânea interpretação em inglês. Para ativar essa função, vocês precisam clicar no globo na parte direita da sua página e depois ativar a sua tradução inglesa. E nós vamos agora mudar em português. Então, agora a gente volta para o português. Eu gostaria de novamente dar as boas-vindas. Estamos muito... quase que eu falei espanhol. Estamos muito felizes com esse encontro. Eu sou Camila Daniel, sou antropóloga, feminista negra. Estou nesse semestre trabalhando como visiting professor, professora visitante no Instituto de Latin American Studies da Columbia University. E sou professora da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. e daremos início à primeira conferência de intelectuais negras e brasileiras. Este evento ilumina as diversas gerações de mulheres negras brasileiras como produtoras de conhecimento e agentes de transformação. Apesar das opressões interseccionais, as mulheres negras brasileiras têm uma longa e rica tradição na luta nacional e internacional contra o racismo e o machismo e por justiça social. Elas forjam formas inovadoras de cidadania, democracia e direitos que expandem o poder descolonizante da diáspora africana. No entanto, o seu legado permanece invisibilizado tanto no Brasil quanto no exterior. Neste evento, iremos destacar as várias contribuições das mulheres negras brasileiras para a compreensão e transformação da sociedade através de seus conhecimentos, memórias, afetos, corpos e práticas, fazendo do quilombo uma prática até os tempos atuais. Na mesa de hoje, nós teremos como título Quilombo, a Mefricanidade e Mulheres Negras Intelectuais no Brasil, o legado de Beatriz Nascimento e Lélia Gonzales. Eu vou passar a palavra para a Leonora Paula, que faz parte do coletivo Quilomba, Colomba Collective. Obrigada, Camila. Bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes. É uma honra estar aqui. Com certeza é um evento histórico. Estamos todas muito felizes de estar aqui. Eu sou a Leonora, sou professora de estudos literários na Michigan State University. Moro nos Estados Unidos já há 16 anos. Sou de Belo Horizonte. Vim para os Estados Unidos fazer o doutorado, eu que fiquei. Sou também coordenadora, uma das coordenadoras do coletivo Quilomba, de mulheres negras brasileiras vivendo nos Estados Unidos e no Canadá. E estou muito, muito feliz da Camila ter convidado a gente para essa parceria na criação desse evento. Que é um evento, mais uma vez, histórico e muito importante para a nossa história como pensadoras e intelectuais negras brasileiras aqui nos Estados Unidos. Vou falar um minutinho sobre a Quilomba para nos apresentar. Então, já mencionei que a Quilomba é um coletivo de mulheres negras vivendo, então, nos Estados Unidos e no Canadá. E a Quilomba é um espaço de várias coisas. É um espaço de afeto, é um espaço de apoio, é um espaço de articulações. e esse evento é um exemplo de algumas das articulações que a gente faz enquanto coletivo. Eu quero só falar um momento rapidinho sobre a importância desse evento para a gente, aqui como intelectuais negras nos Estados Unidos. Existe um interesse crescente sobre as vivências e as experiências de mulheres negras latino-americanas, especificamente brasileiras, nos campos de pesquisa acadêmicos, falando especificamente dos Estados Unidos. E é, com certeza, uma visibilidade que é bem-vinda. É bom saber que essas experiências têm chamado mais atenção de vários campos de pesquisa. Porém, o que acontece, o que continua acontecendo, é que nós, mulheres pretas, também produtoras de conhecimento, e estamos, em geral, ausentes desses diálogos e dessas construções. E, enfim, a gente sabe, né, que o ensino superior, as instituições de ensino superior e esse sistema ainda é um sistema sexista e ainda é um sistema racista, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Mas nós estamos aqui. Esse congresso é uma clara evidência de que nós estamos aqui. e nós estamos aqui produzindo, nós estamos aqui questionando, e nós estamos aqui contribuindo para a ampliação desses debates, né? Então, eu quero dizer que para a gente é importante, sim, nós valorizamos, sim, o diálogo e essas construções coletivas. Mas, para que esses espaços sejam realmente inclusivos, não só no sentido de produção do conhecimento, mas inclusivos no próprio debate, na própria construção coletiva do debate, é importante que nós, mulheres pretas, intelectuais, acadêmicas, brasileiras, estejamos, sejamos parte do debate e em pé de igualdade. Então, nós estamos aqui e esse evento está aqui para celebrar essa diversidade, essa pluralidade de conhecimentos. Então, antes de passar para a Andresa, eu só queria fazer um pedido. se vocês forem compartilhar o evento nas suas redes sociais, por favor, marquem aqui lomba e também usem a hashtag do evento, que é hashtag BBWIC, eu vou colocar a hashtag aqui no chat para quem quiser compartilhar. E é isso, vou, então, apresentar a nossa moderadora da noite e aí daremos início à nossa conversa. Então, Andresa, Andresa Jorge, 33 anos, atua com projetos sociais voltados para equidade de gênero através de temas relacionados ao empoderamento feminino, masculinidades positivas, relações étnico-raciais, diversidade e sexualidade, isso tudo há mais de 10 anos. A Andresa iniciou sua atuação como jovem participante de projetos sociais no Complexo da Maré e em seguida participou de diversas organizações da sociedade civil e em projetos sociais com foco em processos pedagógicos. Andresa é mestre no programa de pós-graduação em relações étnico-raciais do Cefete no Rio, ela é doutoranda do programa Estudos de Arte da Sena na Escola de Comunicação da Federal do Rio e é também estudante no programa de doutorado da Virginia Tech e o programa se chama Alliance for Social, Political, Ethical and Cultural Thought no estado da Virgínia. Andresa, é com você agora, muito obrigada. Ai, gente, que alegria, que alegria estar aqui, que alegria ter recebido esse convite e quando eu falo sobre me sentir honrada e feliz, é muito mais do que um um ato, né, de formalidade, né? Aqui eu me sinto honrada e feliz justamente porque eu me vejo, me vejo com quem está aqui dividindo esse espaço comigo, me vejo e quem me convidou, quem está na organização e espero também que quem esteja nos assistindo consiga se ver em nós. Então, eu fico muito, muito, muito feliz e muito emocionada de estar vibrando com vocês aqui nesse espaço tempo, né, Zoom, enfim, desejando para que próximos encontros aconteçam de maneira presencial. Então, obrigado, Lenora, obrigado a todas as meninas do Quilombo, toda a organização do Ilas por esse convite e principalmente por montar, organizar uma mesa, né, que é assim que a gente chama, mas eu vou chamar de encontro, de conversa, de bate-papo com mulheres tão incríveis cujo a trajetória se entrelaça, né, hoje para celebrar, né, e para continuar vibrando duas energias ancestrais fundamentais, né, para o nosso sustento de tudo isso que a gente já começou aqui falando, sobre o que significa produzir um espaço e uma conversa como essa, né. Então, hoje a gente está aqui para falar de Beatriz de Nascimento, Beatriz de Nascimento e Lélia Gonzalez, né, essas duas mulheres intelectuais negras brasileiras que foram fundamentais na construção, né, no lapidar e no... no preparar esse caminho para que hoje a gente estivesse aqui. Então, eu estou muito feliz e vou apresentar as nossas convidadas. A gente tem hoje com a gente aqui a Flávia Rios e a Flávia Rios é bacharel licenciada em Ciências Sociais, mestre e doutor em Sociologia pela Universidade de São Paulo. Ela foi bolsista da Fundação de Ampara, Pesquisa de Estado de São Paulo e Visiting Studying Research Collaborator em Princeton University. É associada da... da pós-graduação, né, da ANPOC. Ela é associada do LASA, Associada Brasileira de Sociologia, da CBS, da SBS... Desculpa, gente, da SBS e atua na área de Relações Nacionales. Tem pesquisado e publicado livros e artigos sobre movimentos sociais, protestos políticos, desigualdades políticas, feminismo, intelectualidade negra. É coordenadora do Núcleo Guerreiro Ramos, o negra, e integra o Afro-Sebrap na qualidade de pesquisadora. Foi professora da Universidade Federal de Goiás e é, atualmente, quadro docente do Departamento de Sociologia e Metodologia da Universidade Federal Fluminense. E integra seu programa de pós-graduação. É coautora dos livros Lélia Gonzales, publicado em 2010 e Negros na Cidade Brasileira. E a nossa outra convidada é Bethânia Nascimento. Ela nasceu no Rio de Janeiro, no Brasil, seguiu a carreira de bailarina clássica, se tornando bailarina principal do Dance Street of Harlem, sendo a primeira bailarina alfa brasileira a alcançar essa posição. Atualmente, é professora, treinadora e coreógrafa. Bethânia também se dedicou a fazer a curadoria dos trabalhos Legado e Ativismo de sua mãe, Beatriz Nascimento, se tornando ativista pelos direitos civis. Seu primeiro livro, Todas as Distâncias, de 2015, é uma coleção de poemas e aforismos em colaboração com o doutor Alexi Ratz, da Universidade de Goiânia. Seu trabalho mais recente tem sido colaborar com a doutora Christian Smith, da UT, Universidade of Texas, e o doutor R.K. Davis, no King's College em Londres, para lançar a primeira série de trabalhos de Beatriz Nascimento em inglês, In Front of the World, Nascimento. E a nossa próxima convidada, que é também do Quilomba, nossa companheira do Quilomba, é Priscila Ferreira. A Priscila é professora de geografia dos latinos e caribenhos na Universidade Estadual de New Jersey, a Rutgers University. é mestra e doutora em geografia pela Universidade da Carolina do Norte e pós-doutora em estudos à prolatinidade na Universidade da UT, no Texas, em Austin. Sua pesquisa e ativismo se mesclam em torno dos temas como o papel de mulheres negras em economias comunitárias, solidárias, geografias negras, educação popular e justiça epistêmica. Ela se dedica e se alegra com a missão de criar pontes de solidariedade internacional e com elaborações entre movimentos sociais, ativistas acadêmicos e artistas de diferentes geografias negras. Só isso, né, gente? Só isso, essas três mulheres que estão aqui. e todo... Eu estou muito, sim, na verdade, inspirada para a gente fazer desse momento um bate-papo mesmo, uma troca, né? Eu sei que a gente tem todas as formalidades de construir um espaço de mesa, de conferência, mas aqui eu queria muito que a gente se sentisse profundamente à vontade para compartilhar, para celebrar, para rememorar, né? E trocar a experiência porque, de uma maneira muito concreta, né? Eu posso afirmar que é assim que o nosso povo se organiza, né? A gente aprende na conversa, no fazer, no ouvir, no falar. Então, eu estou muito afim de construir esse lugar aqui com vocês. E, para isso, o que eu pensei? Eu vou botar algumas questões, né? Para a gente responder juntos, vou propor algumas questões para vocês. E sempre nesse objetivo, a gente não está aqui muito interessado, né? Em respostas certas ou erradas, mas mais entender, saber um pouco do trabalho, saber um pouco das reflexões de vocês e, principalmente, desse intuito, desse desejo de honrar a memória de Lélia Gonzalez e de Beatriz do Nascimento. Então, nesse sentido, eu já queria iniciar falando com a própria proposta do evento que traz já dois conceitos muito centrais, né? Na obra dessas duas intelectuais, que é o conceito de amefricanidade e é o conceito de quilombo. Conceitos desses que a gente tem até ouvido falar, mas agora, como a Leonora falou, os interesses talvez pareçam, possam estar, de fato, aumentando para ouvir, mas que, muitas das vezes, a gente está ainda aquém, né? De poder defender e falar sobre as nossas próprias experiências e tomar cada vez mais esse papel de não sermos objetos da história, mas sim sujeitos, né? Não só da nossa história, mas da nossa memória, da nossa co-sanguinidade, nesse caso, bem específico que a gente está falando aqui, né? Então, nesse sentido, eu fico pensando sobre esses conceitos e até sobre os usos, né? E como a ideia de quilombo foi trabalhada, pensada por Beatriz do Nascimento, como essa proposta de amefricanidade foi trabalhada por Lélia Gonzalez, em que momento essas duas reflexões se encontram. E, dado a essa reivindicação, né? Da autoria dessas duas mulheres, eu queria que vocês começassem falando sobre qual a importância da gente manter essa memória, esse legado autoral, intelectual, né? Dessas duas mulheres, dessas duas intelectuais, que estão cada vez mais vivas e em movimento aí, né? Se disseminando em muitos trabalhos acadêmicos, transcendendo até os muros da academia. Então, eu queria que vocês me falassem muito, assim, né? Nessa perspectiva profunda do coração, por que que a gente precisa falar sobre Lélia e sobre Beatriz? E aí, vocês podem escolher a ordem, minha gente. vai escolher, quem quer falar? Vai, Bethânia. Então, como você falou, com a profundidade, né? Como em muitas entrevistas e conferências, uma das primeiras perguntas que vêm a mim é sobre o meu berço, na verdade, né? Perguntam quem era a mãe Beatriz Nascimento. E aqui nós não estamos falando só de Beatriz, nós estamos falando de Lélia. Então, eu gostaria de começar a falar de um berço, né? De uma, vamos dizer, uma infância de uma menina negra que escuta muito esses nomes, tem esse nome em casa, na verdade, era Betinha, era tia Betinha, era Betinha, ou simplesmente mamãe, e depois de um tempo, eu escuto o nome Lélia Gonzalez dentro de casa, como muitos outros nomes, mas esses nomes, e eu sempre vi que esses, que o nome da Lélia e o nome da minha mãe andavam juntos, elas andavam juntas, né? Algumas vezes não concordavam em tudo, mas andavam juntas e se reconheciam como irmãs de caminhada, irmãs no movimento negro, né? Lélia sendo mais velha, minha mãe mais nova, do jeito que ela era e muito artística, vamos dizer, eu vou dizer isso da minha mãe, então, essa profundidade no meu trabalho vem naturalmente, né? Quando a minha mãe chega a falecer em 95, foi me dado o cargo de tomar conta dos papéis deixados pela minha mãe. E, numa idade ainda muito jovem, eu não entendi ainda a importância. O que é triste um pouco, porque eu sabia da importância, mas é, é, eu era uma das poucas meninas no meu meio, jovens, que sabia realmente da importância de Beatriz e a importância de Lélia, né? Eu, minhas primas, incluindo principalmente a minha prima, minhas duas primas que sempre me acompanharam, que é Luena Nascimento Nunes Pereira, que também é professora na seropédica, antropóloga, e minha prima Isolda Nascimento, que cresceu dentro da, que crescemos juntas nessa casa, nessa casa aquilombada, nesse village, vamos dizer, e quando chega esse momento da partida da Beatriz, eu vou também remeter que a Lélia tinha partido um pouco antes, né? Que a Lélia partiu acho que um ano antes, e é muito importante, e aí a gente viu que o quanto, no momento de partida delas, o quanto era importante o que elas deixaram, e isso foi muito levantado dentro do movimento negro, em vários, em várias, em várias partes do movimento, não só no acadêmico, mas no artístico, também, e eu vou dizer que até no religioso, né? Na nossa religião africana, né? E, bom, desculpa, minha prima é professora da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Luena. Luena Nascimento, do Rio de Janeiro. Enfim, então, esse, quando essas duas mulheres partem, é uma coisa muito interessante que acontece com muitos de nós, é que no momento da partida, no momento que nós estamos mais aqui fisicamente, nos tornando, nos tornando, tornando-nos mais importantes, vamos dizer, e começam a nos escutar mais, né? E eu reparei muito isso no começo dessa jornada. Foi, foi, durante anos eu fui entendendo a importância cada vez mais, a profundidade cada vez mais, e uma das coisas que me incomodava muito, porque eu já vivi aqui nos Estados Unidos, já vivi aqui em Nova York, um lugar que a minha mãe sugeria eu vir para até me desenvolver e crescer numa sociedade um pouco mais justa para as mulheres negras, onde eu havia, onde eu teria mais oportunidades, tanto, tanto que eu consegui ter uma carreira de bailarina aqui nos Estados Unidos, eu não teria conseguido chegar onde eu cheguei se eu tivesse ficado no Brasil, infelizmente. Então, quando eu voltava daqui para o Brasil, eu reparava o grande buraco, a grande cratera entre a mulher negra e a sociedade em si, até do homem negro do outro lado. O homem negro devia ter uma cratera um pouco menor entre a gente, mas eu vi uma diferença muito, muito grande. Eu vi uma distância muito grande no lugar que nós estávamos, como eu vi algumas vezes na base da pirâmide. Foi aí que eu fui começar a ler minha mãe, a entender minha mãe como Beatriz Nascimento, não como Betinha, filha de Francisco, filha de Rubina, mãe de Bethânia. E com isso também fui entendendo mais Lélia. E essa é a importância, a importância delas é isso, é uma guia, é o guiar de um pensamento, de um pensamento que vai te fortalecer a encarar uma sociedade e um sistema que trabalha, que funciona contra você. Nós ainda temos um caminho muito longo a percorrer, mas essas duas intelectuais são extremamente importantes para toda a população brasileira, negra, feminina e masculina, porque eu acho que os irmãos também há de nos entender e entendê-las como líderes, que nós mulheres damos vida e com isso Lélia e Beatriz deram vida ao movimento, ao movimento feminino, ao movimento negro, vindo de peitos e de ovários e de... É isso que Lélia e Beatriz, elas são, para mim, elas são a terra do movimento negro, o solo. e como filha desse movimento, como filha dessa mulher, dessa família, fazendo esse trabalho de curadoria, de cuidar e proteger o legado da minha mãe, eu fico só germinando as sementes, essas sementes que são tão importantes para a nossa geração e para as futuras gerações, muito, muito importante. Eu acho que o futuro do Brasil, o futuro das mulheres brasileiras vai melhorar. Nós temos que ter esperança como um instrumento de força, não como um instrumento de só sonho e eu acredito que essas duas mulheres vão... que essas sementes vão germinar e criar frutos e alimentar as mulheres pretas brasileiras, negras brasileiras, afrodescendentes e até as não afrodescendentes que queiram também nos entender, que precisam nos entender, porque nós somos a base desse país, a maior diáspora africana, da onde saiu das mulheres, das mães, né? Então, é isso, para mim, é esse o caminho e é esse o grande, a grande força de Lélia e Beatriz. As peixes foram plantadas e elas devem ser geminadas e crescerem para nós continuarmos com força e chegarmos a um lugar muito melhor no futuro. Obrigada. Muito obrigada, Bethânia, sim. E você, Flávia? Para você, qual a importância de manter esse legado, essa memória? Por que a gente precisa falar de Lélia e de Beatriz? Obrigada, Andresa, pela oportunidade de falar com vocês. Estou muito contente também com todas as nossas colegas aqui. E também falar depois da Bethânia é algo assim maravilhoso, porque é tanta energia, tanta força e é tanta sabedoria também, né? Então, eu fico muito contente também de compartilhar com a Priscila, que é da minha geração, estudamos na universidade juntas também. Então, é uma alegria muito grande, né? Leonora e todas vocês que estão aqui, né? Camila também e você, Andresa. A Lélia Gonzalez e a Beatriz Nascimento são referentes, são faróis, né? De uma inteligência brasileira, de uma inteligência crítica, radical do mundo. Elas deixaram contribuições intelectuais, artísticas, políticas e de solidariedade social e são desse lugar que a gente busca energia, inclusive para enfrentar uma das nossas maiores adversidades do país hoje, que é viver um autoritarismo muito forte nos governos, né? Hoje a gente vive uma realidade que certamente não foi a história que essas mulheres nos legaram, né? Essas mulheres lutaram muito pela democracia no Brasil, elas viveram boa parte das suas vidas num regime ditatorial, né? Elas, como intelectuais, elas, num período da produção delas, por exemplo, a Beatriz Nascimento fundou, ainda durante a ditadura militar, um grupo chamado André Rebouças. André Rebouças era um grande intelectual, engenheiro, abolicionista, baiano, e que produziu muito na capital, no Rio de Janeiro, em várias partes do país. Então, ela e os colegas de Beatriz, para homenagear essa figura importante da nação, fizeram um grupo de trabalho, de pesquisa, muito forte esse grupo, que, inclusive, eu tenho a felicidade de ter estabelecido, ela estabeleceu na Universidade Federal Fluminense, onde hoje eu leciono esse grupo de estudos, né? É um grupo de estudos e pesquisa, era um grupo que atuava nas comunidades populares, era um grupo que refletia sobre a realidade contemporânea da população negra e das mulheres negras. Há um texto da Beatriz Nascimento extremamente bonito e atual, chamado A Mulher Negra e o Amor, em que ela faz uma referência ao modo como as mulheres negras de famílias pobres e de classe média, especialmente as de classe média, sofriam uma solidão, e ela vai refletir sobre um tema extremamente atual, que é a solidão da mulher negra, especialmente das mulheres também negras intelectualizadas, que fazem uma mobilidade social, que mudam de posição social, que se inserem no mundo completamente branco, que era, no caso, na época delas, muito mais forte. As universidades no Brasil eram majoritariamente brancas. Nós não tivemos experiências, como nos Estados Unidos, de universidades negras. Então, a população negra brasileira era muito pequena na universidade, especialmente nas universidades mais importantes do país. E a Lélia Gonzalez e a Beatriz Nascimento estudaram nas melhores universidades do país. Elas estavam no centro da inteligência brasileira e elas estavam contra a corrente. Elas estavam pensando no centro do pensamento, do lugar de produção de conhecimento, mas pensando a partir das periferias, pensando a partir das populações negras contemporâneas nos bairros, nas favelas, nos morros, na organização dessas mulheres, seus dilemas, e também pensando historicamente a história da população negra numa perspectiva crítica, radicalmente crítica. Então, por exemplo, Beatriz Nascimento faz uma crítica profunda à própria concepção de Quilombo, às deficiências que se tinha na historiografia brasileira. Ela tem uma passagem muito importante que é a ideia de uma história escrita por mãos negras e dá título ao recente livro organizado pelo professor Alex Hatz e que reúne boa parte da produção dela. Então, uma história escrita por mãos negras. Então, ela é dessa geração que queria reescrever a história do Brasil a partir de uma perspectiva crítica, radical, a partir das pessoas que sofreram a escravidão, mas que não ficassem confinadas à escravidão. Ela queria mostrar uma história negra plural, diversa, atlântica, diaspórica. Então, a ideia de Quilombo para a Beatriz Nascimento, por exemplo, é uma concepção diaspórica cravada nas Américas como resistência política do passado e do presente. A Lélia Gonzalez do mesmo jeito, com uma perspectiva também diaspórica de pensar a América Latina que ela cunhou, redefiniu, conceituou como a Méfrica Ladina para dar conta das populações indígenas, porque a Lélia Gonzalez ela é uma mulher de origem indígena e negra, a mãe dela é de origem indígena, o pai origem negra, e ela lutando com o movimento negro, como Beatriz também articulada nas lideranças e organizações negras, ela estava na universidade, também professora, e ela produz essa reflexão chamada, um conceito chamado a Méfrica Ladina e a Méfricaanidade, que são conceitos potência, que são conceitos que ajudam a gente a compreender o contexto colonial, os efeitos do colonialismo no mundo atual, e hoje com o crescimento das teorias decoloniais, essas autoras, Beatriz Nascimento, Lélia Gonzalez, seriam então precursoras, junto com tantas outras pessoas, dessa crítica radical ao colonialismo, trazendo interpretações originais, ainda atuais, porque o que não para de crescer no nosso país são as referências a essas autoras, aos seus conceitos, e uma sede imensa que os brasileiros, latino-americanos e povos diaspóricos para todos os lados, vários continentes, têm em observar, em absorver, em aprender com essas autoras. então é uma alegria poder compartilhar esse diálogo com essas duas grandes intelectuais brasileiras, mas também diaspóricas. Obrigada, Flávia. E agora eu queria ouvir você, Pri, por favor. Imensa vibração, muita honra de estar nesse zoom lombo aqui o que significa e por quê, lembrar essas essas forças de saber terreno e saber ancestral. Sempre me vem à mente a música, né? Companheira, me ajude que eu não posso andar só Eu sozinha ando bem Mas com você ando melhor são tantas violências que a gente passa em tantas dimensões em tantas camadas do tempo e então é muito lindo em poder entender e poder viver e poder perceber como que isso é nutrido desde o chão de todos os chãos de todas as geografias e de todos os calendários que estão cuidando dessa memória desse saber para a gente poder trabalhar avançar pensar junto caminhar junto fazer perguntas juntas não por força da violência da política de citação mas como uma política de invocação chamar o nome dessas mulheres na palavra chamar o nome dessas mulheres na página não é sobre política de citação para mim é sobre uma política de invocação dessas duas e de tantas outras que transitaram e que estão aqui e isso então não é sobre isso é sobre como a gente encontra pistas a primeira vez que eu vi um vídeo um clipe da Lélia falando em inglês numa conferência se não me engano na ONU eu chorei eu não sei exatamente onde qual conferência era aquela mas ouvi uma mulher negra preta falando na década de 70 80 em inglês eu nunca tinha visto não sei vocês mas clipes eu nunca tinha visto hoje a gente vê a gente se vê mas nessa época eu nunca tinha visto então eu moro nos Estados Unidos morei já há mais de 15 anos entre indas e vindas e a sensação de isolamento de estar no mundo branco e estar no mundo branco gringo em que quando a gente faz esse trânsito a gente é sujeita suspeita a gente é sujeita suspeita dentro da academia porque nossa política nosso saber é considerado imparcial enviesado e a gente é suspeita também a partir de um momento dentro das nossas próprias comunidades porque como ativistas como intelectuais a gente pode também ser percebido e com razão pela trajetória do que significa academia da qual a gente não fez parte desse tipo de composição de sermos identificados como potenciais extrativistas intelectuais então a gente vive essa suspensão essa suspeição que deixa a nossa confiança em suspenso e é uma carga difícil de carregar esse desterramento então assim como que a gente acha esse quilombo intelectual é muito lindo poder ver esse trabalho a Flávia estava dizendo que a gente é contemporânea estudou na USP naquela época sei lá eu entrei em 2003 acho que a gente era talvez 2% da população estudantil negra num estado que tem sei lá declaradamente acho que 47% do estado de São Paulo então ver o trabalho que a Flávia fez ver o trabalho que outras irmãs fizeram de conhecer pessoalmente conhecer Catiucia Ibero conhecer Jamila Ibero pessoalmente esses nomes que vão surgindo também despontando como contemporâneos é muito lindo é muito lindo por mais que a gente não se vê não se conhece não se fala muitas vezes até entre nós temos diferenças poder poder ter a dignidade de aprender com essas mulheres a honrar o nome umas das outras e as coletividades eu acho que eu vi agora num dos textos até no livro que a Flávia organizou com Márcia Lima tem uma parte que ela estava fazendo uma homenagem a Maim e a e a Bidias e assim toda a homenagem ela diz eu quero fazer homenagem a essas duas figuras masculinas chamando o nome de todas as mulheres que fizeram eles serem possíveis ela falou duas frases sobre eles então é esse outro tipo de masculinidade que a gente quer fazer que é chamar o que faz aquilo tudo ser possível então eu acho que eu aprendo essa humildade com elas e aprendo um processo de autodefesa que ele é coletivo porque a gente recebe um bombardeamento imenso essa coisa da denegação que a Lélia fala é um processo imenso da gente ter que combater a internalização da violência a internalização da autorrejeição e a desconfiança de nós mesmos e das nossas e dos nossos então eu acho que é isso essa bússola desse aprender é não estar sozinha não é uma política de vigiar as nossas bibliografias e punir a gente pelas bibliografias mas é uma invocação e é um acalento com certeza Priscila e ouvindo o que vocês vão falando a gente vai sendo cada vez mais atravessada e pegando até palavras soltas na fala de cada uma a Bethânia que vai falar sobre como ela vê o trabalho a trajetória de Lélia e de Beatriz tão intimamente construída tão intimamente na sua história com o objetivo de construir um sistema que funcione para mulheres negras você falou essa frase fiquei com isso na cabeça um sistema que funcione para mulheres negras e aí a Flávia vai trazendo as imagens dessas duas intelectuais como faróis mostrando para a gente como esses conceitos e a quantidade de produção porque uma das coisas que me admira muito foi a quantidade de produção que essas mulheres tiveram apesar de eu gosto de usar esse apesar de que a Jota Mombassa que é uma autora também que tem produzido muito ela conceitou essa ideia de apesar de a gente vai viver e vai vibrar a revelia desse mundo então esse apesar de essas duas mulheres dentro de um espaço completamente endurecido e colonial como os espaços acadêmicos elas produziram muito e de uma forma implicada numa proposição de construção de mundo numa proposição de produção desse quilombo intelectual que a Priscila falou então acaba que nessas três falas de vocês a gente consegue sintetizar a importância de continuar mantendo vive esse legado e de vibrar nessas produções e aí são muitos os conceitos a gente falou do quilombo que foi e dessa leitura crítica à historicidade feita pela Beatriz a gente falou da Améfica Ladina construída uma leitura sociológica global feita feita por Lélia González para pensar a relação da diáspora e das organizações geopolíticas territoriais desses espaços mas também tiveram muitos outros conceitos que elas produziram a Flávia falou do próprio tema da solidão da mulher negra já sendo abordado por Beatriz mas foram vários outros conceitos que elas foram desenvolvendo e aí nessa pergunta nessa parte agora eu queria que vocês falassem sobre esses conceitos essas construções talvez epistemológicas que essas duas mulheres produziram o que elas podem trazer de forma muito concreta para uma proposição de uma sociedade antirracista anticolonial quais são os conceitos além até mesmo de quilombo e de amefricanidade presentes na produção dessas mulheres que contribuem que corrobora para uma construção de uma sociedade antirracista anticolonial e implicada no bem-estar na integração e na vida plena de indivíduos que foram sistematicamente excluídos apartados por serem racializados como negros como indígenas achei muito importante a Flávia trazer também a dimensão da temática indígena que era marcada literalmente na pele por Lely e ela falava sobre isso então sobre a luz desses conceitos quais outros elementos quais outras produções na trajetória dessas mulheres são fundamentais para a construção de uma sociedade antirracista anticolonial olha Andresa e ladies e o pessoal que está aqui assistindo essa pergunta é muito interessante me trouxe um dos textos da minha mãe que eu mais admiro e mais e que eu mais sinto o sistema racista na América Latina o sistema racista no Brasil que é o acerca da consciência racial é um alforismo onde minha mãe conta a história de uma época da parte de sua infância e como ela era tratada na escola e o seu relacionamento com outra menina negra na escola que tem uma situação ainda mais ainda mais não que tem uma situação precária porque eu não vou dizer que a minha família tinha uma situação de vida precária isso meus avós lutaram muito e os meus ancestrais lutaram muito para nossa família se manter eu acredito durante séculos então quando chega nessa época da infância da minha mãe em 1950 ela vem e conta essa história nesse texto esse alforismo chamado acerca da consciência racial tem muitos detalhes nesse texto e fala da base do racismo no Brasil que é na escola que é com as crianças com as meninas com os meninos né como somos tratados na escola na nossa educação como já começam a nos moldar pro pro nada vamos dizer assim na sociedade pra ser o nada na sociedade então esse texto esse alforismo é muito forte pra mim e eu acredito pra quem lê no momento estou trabalhando na tradução né da minha mãe como foi dito e esse é um dos primeiros textos que eu quero que saia porque já está sendo já foi traduzido porque ele é muito importante pra explicar toda essa toda essa base essa trajetória do sistema racista brasileiro achei ele muito importante ela daí ela vai passando da infância chegando na adolescência ela conta como eram tratados na escola ela conta como ela tinha que pressionar a si mesma pra só ter nota 10 notas A porque era a única maneira dela combater o racismo já naquela idade ela conta também como ela era tratada na rua como ela era tratada de que é uma história que foi muito contada pelas minhas tias também que chamavam ela de João de cabeça cabeça de João e aí levantam a saia dela pra ver se ela realmente era uma menina todas essas essa violência que ainda né paira sobre o Brasil né essa violência diária microagressão microviolência pra mim nada é micro pra mim é todo dia somos assassinados todos os dias somos machucados e eu vou dizer que todo dia somos assassinados ou somos não 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 tô dizendo só necessariamente pelo pela pela polícia e pelo 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 sistema branco eu tô querendo dizer quando há um assassinato um assassinato de um sentimento é um assassinato de um talento é um assassinato de um sonho e esse essa parte desse desse trabalho é muito importante pra entender a trajetória como começa o racismo que o racismo começa com a gente no momento que saímos da barriga da nossa mãe no momento que saímos de casa temos que cortar o cabelo mas ao mesmo tempo nada nada satisfaz o universo que vivemos e a sociedade que vivemos é muito é muito forte essa palavra e no final ela vem faz uma pergunta né que é em relação a menina a outra menina negra que tá na escola que tem uma situação precária de vida que já engravida na sua adolescência ela pergunta quantas juremas nós vamos ter no Brasil quantas juremas nós ainda temos aqui no Brasil eu hoje em 2021 pergunto quantas juremas ainda temos no Brasil eu acho que essa é muito importante textos como esse trabalhos como esse que vem de dentro uma pesquisa interna uma pesquisa ancestral que vem e questione até quando vamos ter essas situações até quando vamos realmente peitar um sistema que é criado simplesmente que tá sempre querendo nos sujar nos apagar e nos deixar num lugar precário então é isso que eu gostaria acho que eu já falei demais e de nada é isso Clávia pode ir sim claro Bethânia sempre muita energia né muito bom ouvir a Bethânia e eu acho interessante que a Andresa chamou a atenção do fato de que a Bethânia ela vivenciou isso que é diferente da minha experiência da Priscila e de tantas outras né nós eu nunca conheci Beatriz Nascimento eu nunca conheci Lélia Gonzalez né mas eu conheci seus descendentes né eu conheci Betânia eu tive a felicidade de conhecer Betânia na pesquisa durante a pesquisa do professor Alex Hatz para a produção do primeiro livro da Beatriz eu tive a oportunidade de conhecer a Lili que é a filha sobrinha né porque a Lélia Gonzalez criava os seus sobrinhos pelo menos dois sobrinhos né o Rufino com um filho né e ele chama de mãe então tem uma relação bonita de família estendida então eu conheci essas pessoas conheci os netos então são pessoas que de fato carregam um legado familiar também eu acho isso fundamental eu acho isso de uma beleza né de uma força de uma energia é muito importante né então eu fico muito contente de dialogar assim com a Betânia e eu vou chamar atenção já que Betânia estava falando dos textos e ela falou do conceito de racismo e porque que para a Beatriz e para a geração da Beatriz Nascimento era tão importante conceituar o racismo né porque no nosso país no Brasil houve uma história muito forte dos seus intelectuais do próprio estado dos governantes de dizerem que aqui não havia racismo e isso é antigo isso vem desde o contexto de escravidão então tem historiadores tem analistas né viajantes várias pessoas narravam a experiência brasileira como sendo uma escravidão branda como se as pessoas negras tivessem uma certa liberdade que não teriam outros lugares e sendo que o Brasil foi o último país do mundo atlântico a abolir a escravidão ele foi o último país a abolir mas mesmo assim havia esse discurso havia também um discurso durante todo o século XX de que não havia um racismo no país que o racismo existia onde? nos Estados Unidos na África do Sul onde as leis eram oficialmente marcadas pela segregação pela distinção de espaços então essas intelectuais tiveram que conceituar qual era a história de racismo desse país porque em outros países como a África do Sul ou o próprio Estados Unidos o racismo era um conceito um termo que era estudado que era lido que era entendido como sendo racismo mesmo tem uma ideologia e tem também as análises os conceitos e a nossa sociedade e as outras sociedades latino-americanas viveram também essa experiência de terem que demonstrar que tipo de racismo nós temos no país qual era a nossa história de racismo e etc então esse é um ponto muito importante para vocês entenderem porque que essas autoras elas tiveram que investir grande parte da sua produção intelectual em definir em explicar o racismo no Brasil e na América Latina a Lélia Gonzales também fez a mesma coisa com Beatriz cada uma com as suas referências a Lélia Gonzales era filósofa de formação ela é formada em filosofia ela traduzia textos de filosofia e ela também tinha uma formação em psicanálise e essa combinação da psicanálise com a filosofia fizeram com que a Gonzales escrevesse um conceito de racismo para o Brasil e a América Latina chamado racismo por denegação o que é isso? denegação é um conceito da psicanálise que a Grada Quilomba também usa a Grada usa muitos anos depois ela não conheceu a produção da Lélia Gonzales mas as duas tem referenciais teóricos comuns problemas comuns que fez com que essas duas autoras sem se conhecerem mas por terem vivido em sociedades em que o racismo tenta se ocultar se camuflar e dizer que não é racista então é muito comum no Brasil em Portugal em outros países da América Latina ou mesmo na Alemanha como a Grada conta dizer-se não, não somos racistas no Brasil um grande empresário de comunicação do país executivo escreveu um livro não somos racistas e essas autoras a Lélia Gonzales e a Grada Quilomba elas tem em comum o fato de elas usarem da psicanálise e essa ideia do não o não quando as sociedades negam algo é porque ali tem coisa ali tem um problema ali tem algo a se investigar então tanto a Grada quanto a Lélia Gonzales investigam porque que as sociedades racistas negam que existem racismo o que que isso significa a Lélia Gonzales escreve então muito detidamente para explicar o modo como essa sociedade oculta o racismo quais são as consequências desse racismo que não que não se apresenta abertamente por que que ele não se apresenta abertamente porque ele se vale de uma ideologia chamada democracia racial então elas passam muito tempo refletindo sobre a democracia racial e também porque ela se vale de uma outra coisa uma outra ideologia embranquecimento né na América Latina no Brasil é muito comum né em alguns países africanos também e países que viveram colonialismo a experiência de uma cultura do embranquecimento né que envolve no caso brasileiro é o investimento na imigração europeia que aconteceu no nosso país no final do do último quartel do século XIX até 1930 o investimento do Estado para embranquecer a sociedade valorizando a cultura europeia investindo para que os filhos e descendentes de colonos italianos e de outras nacionalidades europeias pudessem ter território terras lugar trabalho né em contraposição a população negra era entendida como desqualificada era entendida como uma população que não estava disposta ao trabalho ou que não sabia executar bem o trabalho e em contraposição os indígenas eram preguiçosos essa foi a ideologia que o embranquecimento se estabeleceu criminalizando as pessoas negras como vagabundas perigosas e que não queriam trabalhar e criminalizando também as populações indígenas então essa é a história do embranquecimento essas autoras elas vão contra essa ideologia e elas precisam se movimentar muito para mostrar o quanto que toda intelectualidade brasileira branca hegemônica colocava os negros como objeto de investigação como objeto de estudo mas nunca como sujeitos da sua própria história por isso que a Beatriz dizia é preciso nesse país uma história escrita por mãos negras é por isso que a Lélia Gonzales dizia as mulheres anônimas como Beatriz como Priscila chamou atenção as mães de Beatriz a mãe de Beatriz de Abdias as mães de Luiz Gama Luiz Amain essas mulheres precisam ser conhecidas porque elas produzem a história desse país elas são as autoras dessas histórias e as narrativas que elas ensinaram para as crianças como amas de leite como trabalhadoras escravizadas como mulheres empregadas domésticas essas mulheres precisam ser valorizadas então elas tem todo um movimento intelectual que é parecido com muitas outras intelectuais em diáspora que é tirar da invisibilidade essas mulheres tirar o estereótipo tirar a desqualificação tirar todo o estigma que a sociedade racista estabeleceu contra essa população então elas são autoras que enfrentaram um grande desafio num contexto no caso brasileiro que nem estudos afro-brasileiros produzidos por pessoas negras existiam eram os brancos que produziam os estudos afro-brasileiros aqui brancos estrangeiros e brancos nacionais mas os negros não eram os autores autorizados então essa é a nossa história e por isso que é importante essa produção das duas obrigada com certeza sim Pri eu lembro quando eu recebi o convite da Camila vai ser uma mesa sobre o quilombismo e Lélia e Beatriz no Cimento eu disse o coletivo quilombo é um espaço seguro vamos vamos né vamos pensar junto aí depois eu descobri que Betânia ia estar na mesa e Flávia né a filha de Betânia curadora né filha de Beatriz de Beatriz curadora dessa obra magnífica e uma das maiores intérpretes de Lélia e Gonzales no Brasil aí eu pensei o que que eu posso aprender com elas né o que que eu tenho aprendido com essas duas e o que que eu tenho aprendido com as essas duas mestras que é falar a partir da minha posicionalidade falar a partir do meu lugar né falar a partir da minha experiência então eu queria um pouco falar sobre como que eu eu percebi uma movimentação aqui nos Estados Unidos não só nos Estados Unidos mas em contextos de outras outros contatos e trocas né com comunidades afrolatinas e caribenhas em que eu vejo esses dois conceitos principais agora sobretudo o de quilombismo né e o de a metricanidade teriam um uma um lugar especial nesse contexto histórico né que a gente está vivendo das questões raciais no mundo eu acho que um desses eventos uma dessas marcas né nos últimos anos foi é o tema o tema da LASA que é o tema a associação latino de estudos latino-americanos inclusive Flávia teve um papel muito importante de colocar essa pauta né os mundopim e tudo mais de colocar o tema né de fazer o termo a Méfrica Ladina ficar conhecido no universo de escola de pesquisa estudo né nessa associação de estudos da América Latina isso foi no 13 de maio de 2020 né no 25 de maio de 2020 aconteceu a sorte da brutalidade contra o nosso irmão George Floyd de lá pra cá né isso era no contexto da pandemia nada menos do que um mês após o anúncio da pandemia o primeiro caso de lá pra cá a gente veio lidando com compilações de terror né compilações de terror e ao mesmo tempo a gente veio lidando com escavações das nossas formas de resistência né em todas essas geografias negras em todo o hemisfério então dois temas principais eu vejo emergindo com muita força que o conceito essa conceituação delas de quilombismo né de quilombo né e de a mefricanidade a mefricaladina tem um lugar nesse momento atual né aqui nos Estados Unidos a gente viu desde dos levantes né foi um dos maiores levantes protestos né raciais nos Estados Unidos desde a década de 60 né o que a gente viu foi o ressurgimento do movimento abolicionista né prisional né nos Estados Unidos esse movimento abolicionista é um movimento que fortíssimo desde a década de 50 40 né que existe mas que está ganhando uma nova atração justamente pela força desses protestos da violência anti-negra então contra a violência anti-negra então existe muita conceitualização existe muita confusão sobre o que quer dizer abolicionismo prisional que muitas pessoas dizem mas acabar com a polícia o que vamos como vamos viver como mulheres no mundo de estupradores se não existe cadeia né então o que os abolicionistas vem dizendo é que na verdade não trata-se apenas de desinvestir retirar os recursos né do sistema prisional né do sistema militar prisional industrial de guerra mas se trata de pensar radicalmente a emancipação e o mundo que não seja na premissa dessas organizações de vigiar punir controlar e eliminar inclusive sumariamente o corpo negro como a gente pensa justiça transformativa como a gente pensa formas de não controle né ou seja uma práxis uma prática horizontal de tomada de decisões coletivas sobre os problemas que a gente tem as soluções que a gente deseja nesse sentido veio muito surgindo a questão do ajuda mútua né eu não vou estou tentando aqui ser sucinta não me delongar muito mas eu queria ler um pouco o que vem para mim de ter visto o Ori várias vezes nesse contexto que a gente vai dizer o que é essa ajuda mútua economia solidária que mundo é esse onde é que a gente pratica essa pedagogia da autonomia porque se a gente não quer e não pode não deve viver num mundo de controle que basicamente é um mundo que joga projeta todas as suas taras as suas perfeições as suas ganâncias sobre o corpo negro e tenta vigiar e punir se a gente não for viver nesse sistema como a gente vai viver como é a práxis da autonomia né então eu acho que essa essa coisa de quando por exemplo no Ori né a Beatriz diz né o quilombo é um referencial de poder por mais que um sistema social domine é possível criar aí dentro um sistema diferenciado isso é que isso é que quilombo é mas não é um poder de política de dominação porque ele não tem essa perspectiva cada indivíduo é o poder cada indivíduo é o quilombo né ou então quando diz que quilombo é aquele espaço geográfico onde o homem tem a sensação de oceano como a gente vai pensar emancipação abertura né o navegar o risco e o chegar nesse nessa nova nesse novo continente nesse novo lugar nessa terra do possível né ou então ainda só pra dizer né quilombo é memória que não aparece apenas pro negro ele aparece pra nação porque agora a gente está diante de um desafio de todos a pandemia é fudeu pra todo mundo pra gente mais mas foi pra todo mundo né então ela aparece em tempos de crise de nacionalidade a nós não cabe valorizar a história a nós cabe ver o contínuo da história como o zumbi queria fazer na ação brasileira e aí eu digo não só brasileira mas as buscas dos territórios autônomos das práxis de autonomia elas estão muito latentes a gente está precisando de entender que quilombismo não é sobre território que é sobre práxis de autonomia né então eu eu diria isso e diria que dentro do contexto do LASA né essa questão da anti sobretudo da violência antinegra ela bombou em toda América Latina em todos os Estados Unidos inclusive na comunidade latina aqui nos Estados Unidos pra quem não sabe geralmente latino existe assim no censo né branco negro que negro barra afroamericano ou seja negro preto é estadunidense ou é branco ou é latino como se os latinos não fossem brancos como se não existissem whiteinos como se a gente não precisasse falar de whiteinidade e o que significa né a democracia racial no contexto dessa população imigrante que é considerada aqui como população de cor então começou a levantar nos departamentos de estudos latinos essa questão diante de o que que é a democracia racial no meio da comunidade latina porque aqui branco latino todos os que a gente vê aí lá do do Rebouças lá que vem do né do sei lá da onde do Itaim Bibi chega aqui e vira pessoas de cor então toda a nossa experiência pra desvendar e o que elas nos ensinam sobre a democracia racial é extremamente válida sobre como isso tá sendo pensado nos Estados Unidos no México primeiro censo afro-mexicano elas tão olhando pra como a gente tá pensando pretos e prardos chamando de negro porque ali é uma população afro-indígena os garífonas quilombolas né na Honduras na Nicarágua no Belize e por aí diante é é ouro né estamos diante realmente de uma de diamantes epistêmicos assim nesses dois conceitos sim gente eu fico é acho assim são inúmeras mesas né pra dar conta dessa produção e é impressionante como a gente vai tomando até algumas formas aqui na conversa que vão se entrelaçando nas reflexões né individuais e como essas reflexões elas se encontram né em vários em vários ganchos em vários momentos e aí eu fiquei pensando muito em coisas que vocês trouxeram sobre uma sobre como esses conceitos eles são fundamentais pra calcar esse chão que a gente tá projetando esses futuros que a gente tá projetando essas realidades uma realidade possível de existência possível desse corpo existir e aí tem não só sobre a perspectiva de criticar aquilo que pune que vigia que prende e que oprime as populações racializadas tanto Lélia Gonzalez quanto Beatriz do Nascimento elas também apontavam as suas miradas pra as insurgências pros processos de resistências e né sobretudo pros processos epistemológicos que vem dessa memória ancestral da população jogando a luz sobre esses processos como direcionadores pra essa construção né de mundo que a gente tá talvez aqui propondo confabulando né imaginando juntas e aí tem um conceito que a a Pri trouxe algumas citações assim muito importantes né do Ori que é assim uma perspectiva já muito considerada por quem discute pensa a produção de Beatriz um documentário muito futurista né muito afrofuturista que tava olhando ali a frente da produção desses novos imaginários né pra esses corpos tem um conceito que a Beatriz fala que eu sou eu sou da eu sou formada em dança então assim fico muito alinhada com as amigas aqui que tem também a experiência artística né atravessando a nossa intelectualidade minha área é também da edarte tem um conceito que a Beatriz fala do corpo mapa né desse corpo que é um mapa desse país logico que ela vai falar ela traz no eu sou atlântica a poesia ela chama esse corpo mapa assim como a Lélia Gonzalez em muitos momentos vai falar desse corpo da mulher negra que representa é todo a interpretação social por exemplo das estruturas de classe de gênero no Brasil quando ela vai falar a Lélia fala da mulher de periferia a Lélia fala dessa mulher da favela então ao trazer essas memórias do corpo literalmente trazendo a experiência de corpo elas também vão para os espaços culturais elas vão pesquisar de escolas de samba e pesquisar né esse pesquisar é o viver é o conviver é o falar sobre é o refletir os próprios bailes souls né o quilombo que era né essa organização também de samba todos esses aparatos culturais e aí nesse sentido a minha próxima pergunta é para pensar no âmbito assim dos estudos das artes dos estudos da cultura da performance qual é a relevância de a gente ter esses temas permeando as discussões dentro da academia qual é a relevância de a gente trazer as experiências negras experiências ennegrecidas né que a gente observa que a gente percebe nesses espaços de cultura de produção artística para nossa concepção proposição intelectual afrofuturista de sonho qual a importância dos espaços de cultura qual a importância dos espaços de produção artística negra indígena nessa conversa nesse debate bom eu vou começar com falando respondendo essa pergunta com todo ano desde que começou a pandemia eu e Alex Hatz organizamos uma live em homenagem a minha mãe na época do seu aniversário entre 12 e 17 de julho e esse nesse último ano agora em 2021 o tema foi a liberdade no gesto essa parte de Ori quando ela fala que o corpo liberta quando o homem dança o negro dança ele se liberta quem sou eu para falar isso nossa coisa né eu acho que eu nem consigo falar direito sobre isso porque eu vivo isso tão intensamente isso é a minha vida né e esse relacionamento com a minha mãe sempre teve uma grande uma grande nós tivemos eu acredito que nem toda mãe e filha tem um relacionamento de grande amizade mas nós tínhamos e teve um momento que quando uma criança acadêmica ou não sendo uma pessoa acadêmica eu comecei a pedir a minha mãe um pouco mais de informação artística e intelectual onde eu poderia entender melhor qual era o trabalho dela o que ela estava fazendo então aí começa a nossa a caminhada dela para a poesia né a caminhada dela para a poesia já tinha começado mas ela ela se fortifica entre as nossas conversas eu já tinha trazido isso também no simpósio da tradução do In Front of the World em abril desse ano e eu estava também acompanhada de acadêmicas da da Inglaterra do UK e de Toronto com Alex e Kristen Smith e Archie Davis então ali eu era a única artista né e nesse momento quando vem falar da poesia eu falo foi o meu momento de falar agora eu posso falar né porque vai falar de poesia vai falar de arte vai falar de expressão eu acredito que a minha mãe a partir desse momento poético a partir de ori ela começa a pegar o acadêmico né todo esse acadêmia todo esse pensamento intelectual e começa a virar um pouquinho guinar para as artes no meu ori é um filme de arte para mim ele é dança para caramba ele é música Naná Vasconcelos vem assiste o filme primeiro depois ele compõe ele compõe aquela música que está tocando pelo Naná Vasconcelos foi composta foi a composição foi feita especialmente para ori ali já tem o movimento artístico é Naná é é a poesia da minha mãe é Teresa Santos aparecendo também uma aparição muito rápida de Ismael Ivo e os bailarinos que eu chamo daquilo de balé eu posso dizer aquilo balé nos shows no 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 as festas soa em São Paulo então eu já tinha esse caminho de ir levando as artes eu acredito que o caminho de levar as artes de trazer o ativismo pelas artes é para abranger mais é para chegar ao todo ao povo a um povo tão artístico e é onde nós nos encontramos é onde nós encontramos a nossa liberdade só pode ser nas artes por isso que nos agarramos ao carnaval nos agarramos ao maracatu nos agarramos ao jong ir no terreiro e de repente tem uma e outra pretinha que quer fazer balé e consegue trazer muita informação física e ancestral no seu corpo eu não estou falando só de mim eu estou falando que eu ainda ainda testemunho isso no meio da dança recentemente eu assisti o filme de carmen luz sobre a dança afro-brasileira incrível como a dança afro-brasileira ela não é só uma nomenclatura baseada na dança de candomblé na dança do santo tem essa base sim mas se você for pensar eu sou uma bailarina afro-brasileira eu sou uma bailarina afro dançando dancei vários balés clássicos não deixei de ser afro nesse momento eu acho que é esse o caminho que a minha mãe trazia não posso falar muito da Lélia não sou tão especializada em Lélia nesse aspecto mas eu entendo e o que eu vejo é que a Beatriz ela queria trazer o ativismo através da arte para abranger e para fazer com que todos sentissem a verdadeira sensação de liberdade e eu vou voltar a falar a palavra esperança esperança como instrumento esperança como arma de combate porque sem ver algo melhor não é possível e com a arte você consegue liberar você consegue se encontrar e é esse lugar do encontro também que é muito muito importante onde eu estou eu sou minha mãe fala isso e se você não está e você não é é impossível você ser artista é impossível você se conectar nossa nossa estou com aqui e ser e estar sendo negro sendo afrodesia descendente esse momento é crucial para todos nós esse é um momento que eu já ouviu falar numa entrevista do Preto Zezela na Roda Viva não tem volta isso aqui não é moda não tem volta então ser e estar onde eu estou eu sou no momento é para todos nós artistas intelectuais acadêmicos profissionais de outras áreas como doutores advogados que vendo as artes e vendo um filme como vai se tocar também vai entender uma mensagem é muito 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 importante para todos nós para todos nós e é isso até desculpa de ter te interrompido foi sentir aqui vibrando e é isso você falou também da Carmen Luz e ela vai estar numa das próximas mesas do nosso encontro no dia 18 uma querida também então vamos lá Flavinha dá para te ouvir também eu queria comentar eu queria puxar esses dois ganchos que a Bethânia deixou primeiro e também a Priscila do filme Ouri que é de fato é uma obra de arte ninguém pode contestar isso ela é uma obra de arte ela é um grande registro da memória negra dos ativismos negros brasileiros que nem eram reconhecidos como movimentos sociais importantes então é o reconhecimento ele tem vários registros importantes de um amigo importante da Beatriz que era o Eduardo Oliveira com quem ela se correspondia que também era músico chamando a atenção para isso a primeira formação do Eduardo Oliveira era em música e eles se correspondiam eles tinham uma afinidade muito importante e Ouri cobre todos esses ativismos essas atuações políticas do Rio e de São Paulo uma coisa interessante também é que esse filme carrega nesse roteiro que a Beatriz a sua narrativa é a voz dela são as imagens dela é a imagem projetada dela da sua história do seu nome da sua identidade pessoal mas com uma identidade diaspórica uma identidade atlântica então isso é um filme que marca muito essa projeção coletiva que era própria da obra da Beatriz Nascimento seja na forma mais acadêmica como historiadora seja na forma artística aí quando a gente olha para a Lélia Gonzales nessa interface eu chamaria atenção de muitas coisas uma delas vou começar pelo final de um momento que eu fiz com Alex Hatz também uma biografia uma trajetória da Lélia Gonzales eu me lembro do Hilton Cobra o Cobrinha que é um dramaturgo que é um ator que foi quem esteve com Lélia Gonzales no finalzinho da sua vida que esteve no seu momento de falecimento também e ele dizia que estava num projeto com a Lélia Gonzales para uma peça chamada Candaces que é sobre mulheres negras africanas histórias performances a partir da experiência negra inclusive pensando a experiência negra para além da escravidão então o lugar da Lélia Gonzales nas artes era muito também como a Beatriz também teve esse aspecto de ser investigadora para sustentar os argumentos também fundamentar trazer novas narrativas narrativas que não fossem apenas coloniais então eu lembro de o Hilton Cobra dizer que ele ia gravar as palestras as aulas que ela dava para ele porque a Lélia Gonzales ela era a tradutora do francês ela circulava muito nos países africanos especialmente francófonos falavam língua francesa então Senegal por exemplo era um país que ela ia muito e ela trazia a bibliografia os textos ela trazia as referências as imagens ela trazia roupas africanas eu lembro de ter encontrado um ativista aqui um intelectual aqui em Niterói que ele dizia um dia ele me abordou e falou assim Beatriz Nascimento e Lélia Gonzales eram duas pessoas que andavam com roupas africanas que usavam turbantes e para a gente era um impacto quando a gente via aquelas mulheres com turbantes aquelas roupas coloridas aquelas roupas africanas olha o gatinho falavam do impacto disso para ele na vida dele e dessas gerações eu também chamaria atenção do projeto que a Lélia Gonzales fez com o mestre Candeia que é um mestre que teve um investimento forte na reafricanização do samba no Rio de Janeiro é um momento em que os sambas os sambas brasileiros especialmente do Rio de Janeiro estavam muito absorvidos pelos grandes meios de comunicação pela indústria capitalista pela comercialização de um Brasil que era basicamente mulher bunda futebol e samba uma coisa exótica sem contar a história sem contar a vida dessas mulheres em comunidade então ela se envolveu muito com sambistas eram aqueles sambistas que hoje a gente chama e estavam fazendo samba de raiz buscando a africanização do samba então isso é uma coisa importante e por fim uma coisa em comum entre a Lélia Gonzales e a Beatriz Nascimento é a colaboração com os cineastas críticas dos cineastas como a Beatriz foi crítica do jeito como o filme que a Zezé Moto estrelou como Chica da Silva foi a primeira vez que a Zezé Moto se apresentava como uma artista de centro como protagonista até então Zezé Moto era só uma secundária nem tinha voz nas telenovelas brasileiras e aí foi muito polêmico e Beatriz ela apresentou um argumento muito importante sobre a mercantilização da mulher negra sobre a objetificação dos corpos das mulheres negras da artista negra o que às vezes é uma grande potência artística sendo reduzida também ao corpo ao físico ao sexo e é muito interessante recentemente nós ouvimos uma crítica contemporânea da Beatriz remontando a crítica dela e a Lélia Gonzales e Beatriz ajudaram a fundamentar o filme Quilombo que o Kaká de Évidas fez depois um filme histórico sobre a questão então elas são muito importantes para essas gerações porque elas tinham concepções originais fontes pesquisas e reflexões e interferiram nas artes em diferentes momentos numa arte popular em artes dos artistas que produziam os filmes como essa parceria da Raquel Gelber e a Beatriz Nascimento então é isso fica essa contribuição vamos ouvir mais obrigada eu acho que a melhor forma de eu dizer o que me toca no ori no filme e o que me toca de pensar arte arte negras e o papel da estética com a estética sendo aquilo que faz a gente se sentir vivo como é que a gente percebe que está vivo aí a gente está diante de uma experiência artística estética e eu acho que no ori eu senti isso na hora que o barco vai se aproximando da ilha de Gore a primeira experiência que eu tive indo para para o continente africano a primeira vez foi para a ilha de Gore foi em 2008 e foi um encontro do Ioli o Ioli foi organizado por uma mulher senegalesa que trabalhava na ONU que é coisa rara nesse contexto inclusive agora a gente organizou o encontro de brasileiras africanas preparatório dois e acabamos indo algumas de nós até lá e ficamos um mês na ilha de Gore que para quem talvez não saiba é um dos maiores entrepostos de distribuição de escravos para as Américas e tem a famosa porta do não retorno então eu me lembro da experiência da gente estar sentado assim na beira da ilha é uma ilha bem pequena que você anda em meia hora a ilha toda e olhando e éramos 50 e tantas mulheres 70 mulheres meninas jovens ativistas de toda a diáspora e de vários países africanos e a gente sentada assim na borda do abismo na borda do mar olhando e diretamente do outro lado é o Recife naquela mesma linha e era nove meninas jovens ativistas falando nove sotaques diferentes e naquela época a gente passou por um processo que era a tensão entre as irmãs dos continentes e a gente da diáspora então o filme aquela chegada me lembrava um pouco essa tensão não só a alegria mas também a tensão e me lembrava também Lélia o que é a nossa americanidade qual é a nossa experiência eu sou atlântica como como eu sou atlântica e eu me lembro de que era assim elas diziam ah vocês brasileiras são muito encrenqueiras não sei o que porque teve vários problemas no evento a gente abria a boca a gente era militante a gente falava e aí por fim dizia ah mas vocês são muito brancas como uma forma de essa pessoa que organizou era uma forma de incapacidade de poder acolher a diferença do Atlântico e eu lembro que na época eu tinha um cabelo grande assim bem maior do que eu tenho hoje e a minha marca de afirmação racial era o meu cabelo eu fui rapei o cabelo inteiro na máquina zero e entreguei o Atlântico e naquele momento eu pensei eu sou eu sou atlântica eu não tinha essa palavra eu não conhecia o maquininho que eu trabalho aí o Alex eu não conhecia essa palavra mas foi o que eu senti que eu sou atlântica e não tem ninguém de pele mais clara ou mais escura de qualquer geografia ou qualquer calendário que vai me dizer qual é a minha experiência negra que direito eu tenho de clamar a minha africanidade e a minha mefricanidade então eu acho que isso é a experiência da arte que faz todas essas camadas virem eu só se tiver tempo no final eu acho que outra forma de dizer é leia um poema eu nunca leio eu nunca li poemas que é que eu escrevo mas me inspira a ideia de poder ser acadêmica e escrever poemas então se não tiver tempo depois eu posso ler agora com certeza se você quiser fazer na sua fala final a gente pode deixar para consideração final sem problema nenhum inclusive se algumas pessoas tiverem algumas ideias de perguntas a gente realmente não tem muito tempo eu vou fazer mais uma pergunta mas eu tento ir encaixando se alguém tiver pergunta no chat pode escrever tem uma caixinha acho que no próprio sistema do Zoom que é possível de fazer umas perguntas já tem até duas lá e aí eu vou botando mais mesclando com as nossas falas finais pode ser? no final você dá a honra de ler por favor a poesia para a gente então de fato toda vez que eu penso no tema das artes da performance atravessando a produção dessas mulheres é muito latente e para mim a resposta está muito no próprio corpo porque as experiências intelectuais dessas mulheres se davam pela experiência vivida assim como a arte se a gente for traduzir talvez a grosso modo o que é a arte ela é uma manifestação dessa nossa subjetividade e que muitas das vezes corrobora por restituir a nossa própria humanidade afirmar nós somos humanos a gente cria a gente está aqui produzindo isso e foi isso que foi feito em todo em toda a diáspora e que segue acontecendo essa produção artística e ela estava muito atenta fazendo sempre essa conexão com a realidade tinha muito como a Flávia mesmo lembrou tinha muita discussão sobre essa cultura mainstream dos filmes das novelas como a população negra era representada quais eram os papéis relegados das mulheres negras tem vídeos hoje no próprio YouTube falando sobre isso falando sobre as atrizes negras na época e aí trazendo para essa conexão de uma intelectual que transcende os muros das academias que está pensando a arte está pensando a confluência com os assuntos da atualidade essa minha última pergunta para vocês vem nesse sentido de pensar na atualidade fazer esse exercício aqui de imaginar Lélia Gonzalez e Beatriz do Nascimento aqui hoje 2021 com todos esses atravessamentos que a gente tem vivido a gente está vivendo o segundo ano de uma pandemia como já foi falado aqui também a gente está vivendo como a própria Flávia falou tempos sombrios de governos autoritários repressivos uma complexificação e uma atualização dos sistemas de exclusão de morte mas por um outro lado de resistências viscerais também de construção de redes de solidariedade de potência e criação artística e aí eu fico muito pensando nisso o que que a Lélia e a Beatriz diriam diante de tudo que a gente está vivenciando e diante dessa articulação também que tem sido permitida cada vez mais entre mulheres ao redor do mundo o que que elas falariam sobre tem o protagonismo das mulheres negras nessas ações que estão acontecendo ao redor do mundo nesses tempos que a gente está vivendo e se tem esse protagonismo é bom ou não o que que elas pensariam assim ou o que que elas enfim o que que a gente talvez possa aqui imaginar olha eu vejo a minha mãe e a Lélia elas ainda falam para hoje elas falaram para hoje e elas ainda falam para amanhã então o que que elas diriam do protagonismo das mulheres negras eu acho que elas geriam e minha mãe com certeza diria toma cuidado do jeito que você vai representar esse protagonismo né vamos tomar cuidado agora não podemos mais pegar o protagonismo e simplesmente interpretar uma Chica da Silva sem saber quem realmente Chica da Silva foi não deixar que uma Chica da Silva seja simplesmente uma mulher negra que usa usa o seu o seu sexo como 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 instrumento de sobrevivência eu acho que teria eu acho que seria uma história totalmente diferente também acredito que protagonismo negro feminino e masculino e transgêner e e e trans né estariam aqui não binário também estaria muito presente estaria sendo apoiado por ela sim acho que deu uma travada mas tudo muita dignidade e tudo baseado voltei no meu wi-fi tudo tudo baseado exatamente no que esse último livro de Alex diz e que ela disse uma história contada por mãos negras nós temos que tomar muito cuidado com a nossa história não deixar que tome nossa história deturpa e não deixar que tome nosso protagonismo e bote cores desnecessárias que não deixar sair de nossas mãos tomar o controle quando se diz em nossas mãos e mãos por mãos negras é porque nós temos que tomar conta do que é nosso e tomar conta do que é nosso num momento não é uma coisa totalmente pacífica eu não vejo isso então eu acho que hoje elas estão nos dizendo elas estão nos mandando todas as bênçãos nós estaríamos aqui a Flávia não estaria todas todas vocês aqui glowing como vamos dizer eu acho que a tradução não precisa dizer glowing né com toda a bênção dessas duas mulheres dessas duas grandes intelectuais dessas duas grandes quilombolas vieram me perguntar online no outro dia se tem uma quilombola de verdade nesse grupo eu falei você acha que nós estamos aqui por quê? porque houve quilombo mas nós nós temos que manter essa resiliência dos nossos ancestrais e das nossas duas ancestrais Lélia e Beatriz eu gostaria de falar aqui nessa última não sei se é a última vez que eu vou falar mas eu gostaria de falar logo sobre o que aconteceu ontem que a minha mãe foi agraciada como doutora honoris pela UFRJ com unanimidade eu estava escutando e pra dizer a verdade eu me lembrei da música do Bob Marley Babylon System is the vampire built in church and universities então pra nós mulheres negras estarmos dentro da universidade para uma mulher como a minha mãe que lutou que levou a filha dela pra amamentar dentro da sala de aula porque nós duas estávamos passando mal e ganhar ganhar e conseguir e ser agraciada com esse título mais do que merecido não só pela minha mãe pela minha avó pelas nossas ancestrais por vocês Dr. Honoris Beatriz Nascimento isso quer dizer uma grande continuidade isso quer dizer uma grande força aí nesse momento eu divido a minha mãe com vocês eu acho que Beatriz não é só minha mãe ela é mãe de todas vocês porque sem ela vocês não estariam aqui ela deu a luz pra muitos de vocês e eu chamo tia Lélia também então eu acho que elas diriam hoje continuem mas prestem atenção depois dessa né Andresa falar depois dessa fala de Betânia assim né Priscila vamos jogar toalha porque a gente não tem condições né emocionante emocionante Betânia sua potência sua força sua luminosidade sua inteligência né é emocionante é lindo eu vou só dizer assim que a impressão que eu tenho é essa que a Betânia falou nós não estaríamos aqui sem elas e a impressão também que eu tenho é que elas elas nos imaginaram a impressão que eu tenho é que ninguém o país inteiro nunca imaginou a gente onde nós estamos discutindo esses assuntos trazendo essas intelectuais trazendo a sua produção né eu acho que foi a Andresa que disse assim nossa como elas produziram e aí todo dia eu me pergunto cara não tinha internet nessa época elas tinham como a Beatriz falou no caso a Betânia falou no caso da Betânia era uma criança que a mãe tinha que levar para a faculdade etc era mãe tinha que cuidar de crianças às vezes mãe solo enfim e aí elas produziram o que elas produziram né essa quantidade de coisa quando a gente olha eu vi muitas vezes a Betânia e o Alex Hatz o professor Alex Hatz organizando os cadernos o acervo da Beatriz Nascimento que tem um espaço imenso num arquivo nacional que dá nome Beatriz Nascimento e ela também aquele monte de material produzir ela escrevia muito elas escreviam muito porque escrever produzir era viver também era sinônimo de viver de vida né e elas escreveram para a gente elas elas trabalharam para a gente elas trabalharam para aquele país que elas estavam construindo e para nós que chegaríamos e para outra geração gerações que chegarão né então elas escreveram para o futuro e a Andresa chamou atenção elas eram afrofuturistas porque de fato elas queriam reconstruir esse país essa região toda não é só o Brasil né elas tinham um entendimento de América do entendimento de diáspora e da negritude no mundo elas se entendiam no mundo elas não se entendiam de uma nação a pertença a uma nação nenhuma delas construiu categorias nacionais elas construíram categorias atlânticas né então eu acho que elas estavam imaginando a gente né no futuro e eu acho que elas olhando né se elas estivessem hoje nesse mundo elas talvez elas se orgulhassem de nós trabalhando aqui juntas para que outras e mais e mais né que elas foram relativamente sós né sozinhas eram poucas poucas professoras poucas estudantes na universidade e por essa luta delas e essa produção intelectual delas hoje mais pessoas negras no Brasil por exemplo estão nas universidades e a gente espera que é mais e mais nas próximas gerações e toda vez que a gente Alex eu Bethânia e tantas pessoas vão apresentar essas intelectuais nas universidades nos coletivos etc todas as vezes a gente recebe essa pergunta por que a gente não conheceu o pensamento dessas autoras antes gente eu precisava ter estudado essa mulher eu precisava ter conhecido essa autora essa intelectual por que que tiraram isso da gente então muitas pessoas tem a sensação de que foram tiradas né não tiveram porque arrancaram isso e a gente tá tentando recolocar essas mulheres nos seus levidos lugares né como as suas grandes referências para nós então é isso que eu tenho a dizer né são grandes grandes referências de vida e de produção para nós muito obrigada Pri agora você pode também responder e já emendar na sua poelia por favor olha eu vi o Ori no dia que incidentalmente uma amiga me chamou para ir ver uma orquestra aqui na Filadélfia Sun Ra e só lá depois eu descobri que era uma orquestra afrofuturista assim roots 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 originária né pioneira né eu pensei por que eu não sabia isso antes e eu podia imaginar né eu vi um post da Bethânia né dizendo eu tinha um sonho de trazer minha mãe na Columbia University e eu eu acho que seria uma coisa bonita assim né né eu acho que ela chegaria e daria um salve assim né as quilombelas na Columbia University né e depois a gente podia vir aqui até a Filadélfia que é logo ali fazer um um rolê junto com a orquestra do Sun Ra e seriam né africanos afrofuturistas artistas né intelectuais né eu acho que seria lindo eu acho que a apresentação ia ser da nossa irmã Priscila Santana né regente de orquestra muito afrofuturismo né nisso tudo aqui coisa muito linda realmente é obrigada ou Bethânia obrigada pela 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 afirmação né de da da generosidade da partilha da sua maternidade né da maternidade que você com a qual você foi agraciada obrigada também Andressa eu Andressa Coração da Cura eu encontrei a filha da Andressa maravilhosa Alice Dandara no primeiro encontro presencial das quilombas e ela tava com uma eu comecei a conversar com ela eu disse que essa ela disse eu tenho um segredo que essa pulseira a pulseira do segredo aí eu ah é o segredo me conta ela se é um segredo eu não poderia te contar mas vem aqui que eu vou te falar eu não vou dizer todo o segredo porque eu não pode contar mas ela me deu essa pulseira dizendo que aqui onde tem o coração é onde a gente toca pra saber a resposta do nosso pedido de cura ela tem cinco anos ela me fez chorar seis muitas vezes então Andressa né teria que ter sido filha de uma artista negra né pra ter esse nível de de afetividade igual também Betânia assiste vídeos teus Betânia falando da trajetória né da sua mãe como que né mas eu sou a única menina negra não mas você tem que ah mas eu não quero pelo amor não mas essa é a graça a sua tia dizendo essa é a graça você vai a única isso aí que é a graça então eu acho que é uma forma da gente ressignificar o nosso pânico o nosso terror o nosso medo e abraçar então acho que eu só vou encerrar com essa poesia essa poesia que na verdade eu eu coloquei pra ser publicada aí no blog da Quilombas talvez apareça em algum momento eu nunca tive poesia nenhuma minha publicada elas são muito íntimas e eu escrevi essa poesia pensando na minha mãe uns anos atrás ela é dedicada a dona Marlene a águia mãe que partiu cedo demais e ela é dedicada a todas as mães que partiram cedo demais que chegaram no ori por razões não naturais e a todas as filhas e os filhos que temos que ser curadores da nossa própria vida da nossa própria história e das criações que a gente partilha com todas as mães e com todas as tias uma responsabilidade imensa de manter e de coelaborar com as mães pretas que partiram cedo demais chama maternidade maternidade aos 40 eu acho que eu posso fazer esse jogo de palavra entre maternidade e maternidade maternidade da mãe que gerou trouxe a luz genitora origem matriz maternidade é dar a luz a mim mesma apontar a lanterna para o meu próprio ventre e revelar que o espantalho no rabirinto das minhas entranhas está vestida com meus próprios medos e desejos conhecidos e indecifráveis maternidade é gestar versões inconclusas de mim sem me abortar por medo do juízo alheio sem perder o anseio de ser eu inteira controverso baobá maternidade é resolver meu próprio entreveiro sem achar culpado sem engolir o choro é me embalar com carinho ser meu cafuné ser o meu colinho maternidade é plantar a minha própria ruda e me benzer que eu me proteja dos quebrantos que eu me resguarde nos encantos que o horizonte oferecer maternidade é força motriz que me move para dentro e fora do tempo afrofuturismo me puxa para o seio da terra me estica para além da quimera me alinha no meu próprio eixo maternidade é o sim nas minhas entranhas aconselhar meu peito que ele tenha juízo e que não ande em má companhia de não os limitantes nem de nem de sempre arrogantes porque o certo neném é que manhã se vão mais cedo ou mais tarde e ficam suas criações e suas crias grávidas de si parindo heranças embalando futuros no colo da própria autonomia nossa Pri que coisa mais linda obrigada por dividir com a gente a gente sabe que toda linguagem poética subjetiva ela vem de um lugar profundo ela vem de uma camada a mais e é verdade estou muito emocionada de ser usada com a senhora que a Alice te deu e porque foi realmente uma conexão assim muito profunda e a Alice não é assim com qualquer pessoa do nada a gente estava num lugar muito especial que era o encontro de mulheres negras o quilomba mulheres negras que vivem aqui nos Estados Unidos e a minha filha ela tem o tom de pele mais escuro que o meu ela tem o cabelo crespo e a gente vive nesse espaço branco então quando ela chegou naquele lugar e viu um monte de mulheres negras eu acho eu fico tentando imaginar também o que ela sentiu a gente vem do complexo da maré mas a gente vai acessando esses outros espaços e que fica muito difícil se ver se reconhecer então para mim também é um lugar muito forte de encontro de manutenção de existência de manutenção de vínculo isso aqui que a gente fez que a gente acabou de fazer só a testa a força que tem quando a gente se conecta mesmo estando longe fisicamente a gente tem algo que nos aproxima e nos chama para perto de uma forma muito genuína ouvir a Flávia falar é para mim um ensinamento eu fico como como que uma aluna atenta ouvindo a Betânia falar e todo esse atravessamento também artístico que transcende a minha existência também como artista ouvir a Pri nesse lugar também como uma professora como uma artista que aí está juntando os dois como uma professora como uma artista e poder partilhar inclusive com as meninas com a Camila com a Lenora é muito profundo é desse tipo de força que eu acho que Beatriz e Lélia sempre falaram eu gosto muito da imagem que a Flávia diz de que elas imaginavam isso e eu acredito nisso que todas as nossas ancestrais elas imaginaram de alguma forma um futuro diferente e fico muito feliz de a gente estar construindo aqui isso juntas então agradeço a todo mundo que ficou até o final ouvindo a gente infelizmente a gente não consegue tiveram algumas perguntas mas eu acredito que as nossas convidadas estão à disposição nas redes não sei se todo mundo tem Instagram mas deixo assim talvez um minutinho para vocês divulgarem o Instagram de vocês e talvez quem quiser conversar falar mais posso sentir talvez a vontade vai ter outros encontros então queria agradecer demais a oportunidade de ter vivenciado esse tempo e espaço aqui com vocês e sonhado também outros futuros com mais mulheres negras para as nossas filhas para as filhas das nossas filhas né então espero do fundo do meu coração que cada palavra que a gente falou aqui cada conjuração que a gente fez né reverbere na vida de todos que estão aqui assistindo a gente muito obrigada meninas obrigada Andresa eu vou tomar a palavra antes da gente fechar muito emocionada nem sei se eu vou encontrar as palavras mas vou tentar foi o que eu falei no princípio né a questão de desse aquilombamento e esse espaço ser um espaço de afeto ser um espaço de apoio e ser um espaço de articulações isso aconteceu isso tudo aconteceu aqui nessas últimas duas horas e só posso citar Beatriz Nascimento isso é um projeto mas é também um sonho e um sonho que foi sonhado por elas e aqui e nós estamos aqui hoje e essa troca ela é muito poderosa e só o que está sendo produzido aqui agora não sei estou perdendo as palavras porque não tem como se expressar em palavras é muito poder então nós estamos aqui e continuaremos e eu quero enfatizar que essa é a primeira conferência de mulheres intelectuais negras uma conferência internacional outras virão muitas outras virão nós temos um grupo e uma pluralidade imensa e continuaremos essas conversas essas trocas essas partilhas essas lágrimas e esses sorrisos estaremos aí portanto eu quero então só mencionar a nossa agenda para as próximas meses para lembrar aí quem está assistindo teremos mais três sessões a próxima sessão acontecerá no dia deixa eu pegar minha colinha no dia 3 de novembro eu estarei nessa mesa e preciso da cola nessa mesa será sobre literatura e escritas de narrativas de mulheres pretas brasileiras teremos então Eliana Alves Cruz a escritora na mesa Fernanda Felizberto professora também da Rural Rio e membro do da editora do comitê editorial que editou as novas publicações de Carolina Maria de Jesus eu como professora de estudos literários e a Luana Reis estudante do doutorado da Universidade de Pittsburgh também fará a mediação então essa mesa será na próxima quarta-feira no dia 3 de novembro dia 11 de novembro teremos uma continuidade então dessas conversas maravilhosas com uma mesa sobre mulheres negras e política no Brasil contaremos então com Vilma Reis Erika Manguinho a Dora Silva Santana professora também aqui nos Estados Unidos e será mediada pela maravilhosa Juliana Maia advogada e socióloga e a última mesa nós concluiremos então com uma discussão sobre representatividade educação e políticas decoloniais nessa mesa teremos a nossa querida organizadora professora Camila Daniel Carmen Luz que já foi mencionada aqui Fernanda Dias também estudante doutorado aqui nos Estados Unidos e a professora Luciane Rocha professora também aqui então todo mundo convidado por favor compareçam nós continuaremos com essa troca maravilhosa e agradecemos agradecemos muito nos vemos em breve tchau a todos todas e todos nos vemos nos próximos encontros tchau 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 queridas obrigada a honra obrigada tchau obrigada foi demais gente muito obrigada tchau 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 A CIDADE NO BRASIL